A história que nós vamos contar agora é a história de uma família que saiu do Mato Grosso, veio para Goiás em busca de melhores condições de vida. A Naila Rayane, ela que tem 25 anos de idade, ela veio com o marido e os três filhos. A Ana Lívia, que tem 8 anos de idade, a Andria, que tem 5 anos e o Antony, que tem apenas 11 meses. Eles vieram aqui para Goiás há 8 meses, só que há 5 meses o marido a abandonou aqui em Senador Canedo e foi embora. A Naila paga 380 reais de aluguel desse barracão, que fica no Jardim do Lago, que é um bairro que fica entre o Lago e a UPA, aquele Senador Canedo. Só que como o marido foi embora, as coisas começaram a piorar, ela tem experiência como cabeleireira, só que não tem os materiais. O pouco que ela consegue é fazendo um cabelo aqui, outro ali, quando as clientes têm o material. Ela também faz faxina. Só que as coisas ficaram tão complicadas que até mesmo a alimentação da família está complicada aqui. Eu vou mostrar aqui nessa panela. Isso aqui que a gente está vendo é um mingau de amido de milho. Esse mingau que ela preparou ontem foi utilizado para que as meninas pudessem jantar. Então esse mingau que a gente está vendo aqui foi o que vocês jantaram ontem? Isso, foi o que a gente jantou ontem. E hoje vocês vão almoçar isso aqui? Isso, é o que sobrou. As meninas vão almoçar isso aqui? Vão. E você? Eu vou tomar café. Café puro? Café puro. Você não tem nada de arroz, feijão, nada disso aqui? Nada. O que eu tinha já acabou. Isso aqui, posso abrir? Pode. Você não tem nem garrafa para café? Nem garrafa para café. A Naila, para sobreviver e para alimentar as filhas, os filhos, né? Ela vendeu geladeira, ela foi vendendo cama, ela foi vendendo até a chapinha, secador, material que ela tinha para trabalhar. Esse fogão que a gente vê aqui, o botijão, foram emprestados. Isso, foi uma vizinha que me emprestou, porque eu não estava tendo, aí fazia na lenha, né? Então ficava ruim às vezes fazer um mingau para o neném. E aí ela foi e me emprestou o fogão. Como ela vendeu a geladeira, esse frigobar que tem aqui foi emprestado aqui pelo dono do barracão. E hoje você não tem nada para comer, a não ser isso aqui? Isso, só tem o mingau. Além disso, não tem mais nada. Vocês já passaram fome aqui? Já. De não ter nada para dar para os meninos? Já. De não ter nada para eles comerem. Que vida é essa que você está vivendo aqui? É muito difícil. As meninas estão aqui também. Essa aqui, fala contigo aqui. O que vocês jantaram ontem? Mingau. Só mingau? Só aquilo ali? O que vocês vão almoçar hoje? Mingau. É muito ruim comer mingau, né? Vocês não tem mais nada para comer aqui? Não. Nada? Não tem um biscoito? Não tem nada aqui? Chega aqui também, a Ana. Ana, conta aqui para o tio. Vocês não tem mais nada para comer, a não ser aquilo ali? Não. Vocês jantaram aquilo ali ontem? Sim. Como é que é comer só mingau? Muito ruim. Tem quanto tempo que vocês não comem carne, macarrão, arroz? Quanto tempo? Faz tempo, muito tempo já. O que você gosta de comer? Carne. Tem quanto tempo que não tem carne aqui na sua casa? Faz um tempo. Vocês estão comendo só aquilo ali? Sim. O que você gosta de comer? Conta para o tio. Carne. E não tem nada disso aqui hoje? Não. Você mostra o seu frigobar aqui? O que tem aqui? Conta para o tio. Só tem duas garrafas de água, colher e uma mamadeira para o meu irmão. Aqui, tem uma garrafa com água, aqui tem talheres, tem aqui um pedacinho de pepino, uma batata e uma cebola e alguns biscoitos. É o que vocês têm aqui hoje? Sim. Não tem mais nada aqui? Não. Vem aqui. Chega aqui, Naila. E o pior de tudo aqui, o Anthony, que tem apenas 11 meses, olha o que tem. Posso mostrar aqui, né? Olha, só tem aqui, não dá nem pouco mais de uma colher de leite em pó. É o que ele tem aqui hoje. Aqui, esse cereal utilizado para fazer o mingau para ele também aqui, dá pouco mais de duas colheres. Ali dá para mais uma refeição para ele. Talvez até a tarde você não vai ter mais nada para dar para ele aqui. Eu dei um pouco de café para ele agora de manhã para deixar para mais tarde o resto do mingau dele. 11 meses, você foi abandonada pelo marido, essas crianças aqui. Chega a pedir o que para vocês? E como é que é na hora das refeições aqui, Naila? Elas comem, às vezes ela fala, ela pede, né? Elas pedem. Pede o quê? Pede, mãe. Quando é que a gente vai comer carne, mãe? Quando é que a gente vai comer um bolo? E aí eu não sei, eu só falo que vai melhorar, que vai melhorar. Outro dia ela até falou para mim que ela queria um serviço para ela também. Peraí, como é que é? Essa menina sua de 8 anos? Olha aqui, chega aqui perto do tio. Essa menina de 8 anos, ela chegou a falar para você que ela queria um serviço? Isso. Vem aqui. Por que você falou para sua mãe que você queria um serviço? Para poder ajudar ela. Mas você só tem 8 anos. Eu sei, só que eu queria por ter ajudado a minha mãe e meus irmãos. Como é que é a vida de vocês aqui? Muito ruim. O que você queria ter aqui na sua casa? É, comida, uma TV para a gente assistir. E essa TV de vocês não funciona? Não. Não tem uma TV? A TV que tem aqui é uma TV já antiga, não funciona. Brinquedo vocês não têm? Não. Nada? Não, só tem aqueles carrinhos e uma boneca. André, você não tem nada de brinquedo? Não. O que você queria que tivesse no seu Natal? Comida, amigos. Amigos? Sim. Vocês se sentem sozinhos aqui? Sim. O que é isso que ela quer dizer? Amigos? É porque lá onde a gente morava, ela tinha, né? Os amigos, os colegas aqui. E lá a gente não tem quase. Eu não saio com elas devido à situação, né? Então... Quando a gente sai assim, às vezes elas pedem as coisas, não tem dinheiro para comprar quando elas vêm, né? Às vezes passa... Passa aquele carro de sorvete, as coisas assim, então eu prefiro deixar de dentro de casa. Vamos entrar aqui no quarto desse barracão, onde ela paga 380 reais de aluguel. O aluguel está atrasado. As meninas dormem aqui nessa cama. É um colchão já bem antigo também. A parede aqui, as paredes são muito úmidas, porque molham nessa época do ano. Essa cama que está aqui, você estava me falando que você encontrou na rua jogada fora? Isso, eu estava no muro, assim. E eu pedia para o meu vizinho buscar para mim. Porque a gente dormia só naquele colchão. Vocês dormiam todos naquele colchão ali? Sim. Aí hoje você encontrou na rua esse colchão aqui? Isso, aí eu durmo com o neném aqui e elas duas dormem lá no colchão, porque aqui também é mais duro, né? Para elas dormirem. Esse guarda-roupa que tem aqui, ele é do dono aqui do barracão, já que a Naira não tem também um armário, não tem guarda-roupa. Agora, eu estou percebendo que desde o momento que nós chegamos aqui, tanto as meninas quanto vocês, vocês estão descalços. Por quê? Nossa, a Naira está molhada lá fora. Falta calçado também para os meninos? Falta tudo. A gente não... não tem. Como é que vai ser o seu Natal, Naira? Não sei. Não sei. O que é o Natal para você? O Natal é celebração, né? É festa, é alegria, é... E a gente não tem. Como é que vai ser o Natal de vocês aqui? Vai passar em casa. Nós quatro. Fazendo o quê? Se as coisas continuarem desse jeito aqui, o Natal de vocês vai ser muito triste. Vai, porque... Eu não sei. A gente não tem nem dinheiro para pagar aluguel, né? Pode ser que vocês sejam até despejados aqui. Pode. Pode. Eu nem penso, porque... Natal é alegria, é festa, mas a gente não... Eu procuro nem pensar. Você acredita em Deus? Acredito. O que está acontecendo? Ele abandonou vocês? Por que vocês chegaram nisso aqui? Eu não sei. Eu não sei, mas... Tudo tem um propósito, né? E eu creio que vai mudar. Eu tenho fé. Que vai mudar. Você acredita nele? Acredito. O que que você... Quer pedir para o Papai Noel? Uma bebê live. O que mais? Comida. O que que você gosta de comer? Carne, bolo, ref. E não tem nada disso aqui para você? Não. O que vai ser o almoço seu hoje? Mingau. Você gosta de comer mingau? Não. Por quê? É muito ruim. Você queria ter arroz, feijão? Sim. Você, Ana, o que que você quer ganhar de Natal? Uma boneca, brinquedo para os meus irmãos. O que mais? Comida. O que que você gosta de comer? Tem carne, bolo, píris, sarrefe. Refrigerante. Refrigerante também. Aqui não vai ter nada disso para vocês hoje, né? Não. O que que você fala com Deus quando você está orando? Eu falo para Ele melhorar a nossa vida, para Ele poder usar, para Ele poder, para a gente poder comprar nossos materiais, para a gente ir para a escola. E vocês não estão estudando porque não tem material? Não. A gente não estuda. Quando a gente estava na outra cidade, até que a gente estudava, depois que a gente veio para cá, a gente já não estuda mais. Você acredita que as coisas podem mudar? Acredito. Como é que você imagina a sua casa aqui no Natal? Com as árvores de Natal, com presentes, com amigos, com tudo que a gente não pode ter agora. O que a gente precisa, primeiro alimentos, todo tipo de alimentos que a gente precisa para essa família, arroz, feijão, carne, frutas, verduras, tudo isso. A gente precisa também de uma ajuda, de ajuda para pagar o aluguel. São 380 reais por mês. As contas de água e luz. Essas meninas precisam estudar. A Naila, ela é cabelireira. Só que ela não tem o material. Então você que tem secador, prancha, o que mais? Produtos de hidratação. Para mim poder começar a ter... Você acredita que a gente pode mudar a situação? Acredito. Acredito. O que você diria para as pessoas que nos vendo agora e que de repente tenham condições de ajudar vocês? Que eles possam imaginar a situação, ver que é difícil, porque às vezes quando a gente tem, a gente não dá valor, né? Então a gente só dá valor quando não tem mais. Um arroz em casa. Um arroz, às vezes a pessoa deixa estragar, deixa, né? Joga fora. E não sabe a falta que faz para as pessoas que não tem. Então essa é a situação, repetindo aqui o endereço da família. Rua JJ9, quadra 4, lote 25, no Jardim do Lago, em Senador Canedo. Fica entre o Lago Municipal e a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. Essa é a história que a gente, com certeza, com a sua ajuda, a gente vai tentar mudar a partir de agora.